E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! É, eu tô mais ou menos de boa assim, só que rapaziada, o negócio é o seguinte Eu comentei com vocês um tempo aí atrás em que eu ia trocar o meu carro, no caso o Audi R8 E o Audi R8 galera, eu anunciei ele através de um site de vendas, eu anunciei pra tentar vender ele E desde então eu venho recebendo várias propostas nele Algumas propostas pra comprar ele, algumas propostas pra trocar em apartamento, algumas propostas pra trocar em carro Vários tipos de propostas, sabe? E eu queria compartilhar com vocês aqui, porque algumas dessas propostas parece que tem hora que vale muito a pena Porque tipo assim, parece uns carros, mano, que tipo assim, que eu acho que eu gostaria muito de ter E como eu sinto uma energia não muito legal no R8, por conta do que aconteceu no passado E pelo tempo e dinheiro que eu gastei pra arrumar ele Eu acho que seria uma ótima opção a gente tá fazendo essa mudança E eu quero mostrar pra vocês aqui os carros que apareceram pra mim através de propostas de troca no Audi R8 Mano, eu quero ver o que vocês vão achar, quero ver o que vocês vão falar, né? A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda Eu também vou falar aí qual dos carros que eu gostei mais, qual que eu acho que cairia melhor assim pra mim E vocês vão me ajudando Ó, já deixa o like nesse vídeo aí que ajuda a gente demais Se inscreve aqui no canal, tá saindo um vídeo aqui todos os dias, saiu meio-dia e o outro seis horas da tarde Bom, vou mostrar aqui pra vocês as propostas que eu andei recebendo Ó, a primeira proposta que eu recebi foi aqui, ó, de uma BMW M2, tá ligado? Ó, a BMW, ela é bem bonita, né? Vamos ver quantos cavalos ela tem aqui, tá ligado? Muito bonita, mano, a interna, né? É, muito louca, mano, tá ligado? Essa aqui, ó, é uma 2018, acho que 2018, mano Vamos ver aqui, ó, quantos cavalos ela tem? Motor 3.0, turbo, né? Mano, deve andar demais, tá ligado? Ó, vamos ver aqui quantos cavalos dá 370, mano É um pouco inferior aí ao R8, né? De potência, afinal o R8 tem 550 cavalos Mas essa BMW M2 é um carro muito bacana Outra opção que eu recebi, que eu curti bastante Que inclusive é até um grande sonho meu Vocês que me acompanham sabem disso É a Porsche, rapaziada E a Porsche que chegou aqui pra mim, ó Vou te mostrar aqui, ó Ó, vamos abrir aqui a Porsche, rapaziada A Porsche aqui, ó 500 mil reais, né? Ó, a da M2, o cara quer me passar aí Por 470, né? E pagar a diferença Tô pedindo 690, não é R8 Mas esse valor é completamente negociável Até porque o carro se envolveu num acidente, né? Mas, vamos lá A Porsche, tá pedindo aqui, ó 500 mil, né? E querendo negociar a diferença É uma Porsche Boxster 2020 É um modelo 718, né? Mano, muito bonita essa daqui Vermelhona, né? É, mano, a Porsche, tipo É um carro muito forte Quer ver? Vamos ver quantos cavalos dá aqui Ó, Boxster 2018 718 Modelo 718 Vamos ver quantos cavalos dá 300 cavalos, mano É, fortinho, hein, mano? A gente fez um vídeo, né? Tirando um peguinho aí Contra a Porsche do Cesar Vocês lembram aí O vídeo foi bem legal E, mano, a Porsche Boxster É um carro, assim, que eu teria Muita vontade de ter E, por isso, ele mandou uma proposta, né? Só que a proposta Eu, tipo, não curti muito Porque o valor de volta Foi bem baixo, assim, sabe? E acabou que, tipo Não sei se seria Um bom negócio Sabe, rapaziada? Ó, o outro carro Que eu recebi aqui Também Cadê, ó Vamos abrir aqui É um Camaro Mano, o Camaro dos Novos Tá ligado? O Camaro dos Novos Vocês tá ligado? Que, tipo assim, que eu acho ele Muito bonito A gente tá falando aqui, ó De um modelo de 2019 Deixa eu ver, ó Ó, Camarão 2019 Motor V8 6.2 Ó, quantos cavalos dá aqui, mano? 461 cavalos Mano, é forte? Caraca, tem 10 marchas, mano Olha esse modelo, mano Esse modelo é muito bonito Sério, esse modelo é muito bonito Essa frente Sabe? Bem legal essa frente Tipo, eu curto demais Tá ligado? E, ó O último que eu recebi aqui Né? Não recebi mais, sabe? É uma Audi RS Q3 Parece muito aquela que tem Na loja do meu colega Ali na Higienópolis, né? E, mano Muito bonita Só que o retorno aqui também Acabou não ficando muito satisfatório Porque o proprietário Pretende trocar sem valor de volta Né? Eu tentei negociar um valor de volta Mas acabou aí que ele não curtiu Né? A minha ideia Então, de repente A gente vai negociar ainda Deixa aí nos comentários Qual desses carros aqui Que vocês mais curtiram Eu acho que, na minha opinião É a 718, viu? Tipo, pra mim Deixa aí Vou estar lendo o comentário de vocês Beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Nós Valeu Fui! E aí Se inscreva no canal.